Canal J James, áudio e vídeo, no YouTube É J Show! Vamos embora, vamos ter razão! Ei, a gatinha tá dançando, aqui desse forrazão Tá gostosinho, animado, balançando a multidão Ao rebolado desse, vencendo sem parar Noitinha pra fazer, vambora! Ei, a gatinha tá dançando, aqui desse forrazão Tá gostosinho, animado, balançando a multidão Bora, Neto! É o rebolado doce, vencendo a multidão Olha aí, mano! Vai! Encaixa aqui, encaixa lá, quero ver tu balançar Encaixa aqui, encaixa lá 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 Era o Beto, encaixa lá Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto balançar Vamos dançar com a Robinho Ó o rei já começou Ó o rei, rei bom de forró E a gatinha tá dançando Aqui doce forrazão Tá gostosinho animado Balançando a multidão Ó o rei bom lado doce Dançando sem parar Doutinho é pra fazer Vai! E a gatinha tá dançando Aqui, bora meu parceiro Maurício Ó o rei bom lado doce Dançando sem parar Doutinho é pra fazer Chama! Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto, encaixa lá Era o Beto balançar Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto, encaixa lá Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto balançar Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto, ai! Encaixa aqui, haha Era o Beto, encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto, encaixa lá Encaixa aqui, encaixa lá Era o Beto balançar Encaixa aqui, encaixa lá Eita carroca Era o Beto balançar Canal J James Opa! No Youtube É, tá chegando, vamos encostar, vamos encostar É, Jota show Agora pode tirar a lona, repete Pode tirar O forró tá barranchado Tem mulher pra todo lado Tem gente chegando Mas, mas, o canto tá afalmado Já dançou até o toque Chamei uma pra dançar Só você não vir Tá aí em casa É, tenta a noite Nós aqui na noite Só você não vir Curtir na barra Curtir na festa Tava até o dia clarear Só falta você, vai! Só falta você Só falta você E só falta você Só falta você Só falta você E aí E aí Chama, chama, chama! Segura aí com o palho O forró tá barranchado Tem mulher pra todo lado Tem gente chegando Mas, mas O canto tá afalmado Já dançou até o toque Chamei uma pra dançar Só você não vir Tá aí em casa É, tenta a noite Nós aqui na noite Só você não vir Curtir na barra Curtir na festa Tava até o dia clarear Só falta você, vai! Só falta você E só falta você E aí 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 Chama, chama! Vai! Para o passado Jame, para a James! Dá pra galera lá Do Pão Goiabó Eu tô aí E aí E aí Então é pro teu bico Ainda mais do que é liso Tem que ter Vai! Tem que pagar Tem que ter dinheiro Tem Tem que se garante Parceiro Vai! Ela só sai Com quem Tem dinheiro Ela só sai Com quem Tem dinheiro Ela só sai Com quem Tem dinheiro Interesseira Rebeca Rodica Ruto Pega Ela só sai Com quem Tem dinheiro Ela só sai Com quem Tem dinheiro Ela só sai Com quem Tem dinheiro Interesseira Rebeca Rodica E tu pega, chama, chama Vamos lá, vamos lá Olha só, a rap é que chate coladinho dela Não se envolvendo, sabe que vai tirando o olho dela Olha só, a rap é que chate coladinho dela Não se envolvendo, sabe que vai tirando o olho dela E não é pro teu bico, ainda mais do que é liso Tem, tem que ter dinheiro, tem É que se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Não é comigo não, interesseira É pé carro de carro que tu pega Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Não é pro teu bico, ainda mais do que é liso Canal J James, áudio e vídeo no YouTube Oi, gatinha, me diz onde tu tá Eu lava no meu carro pra sujar, pra te pegar Abriu o porta-mala, aquele mesmo bar Bota a forra, furada, é dois pra lá e dois breca Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Eu lava no meu carro pra sujar, pra te pegar Abriu o porta-mala, aquele mesmo bar Bota a forra, furada, é dois pra lá e dois pra cá É no meu carro pra sujar, é dois pra lá e dois pra lá e dois pra lá e dois pra cá Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Eu lava no meu carro pra sujar, pra te pegar Abriu o porta-mala, aquele mesmo bar Bota a forra, furada, é dois pra lá e dois pra lá e dois pra cá Eu disse, oi, gatinha, me diz onde tu tá Eu lava no meu carro pra sujar, pra te pegar Abriu o porta-mala, aquele mesmo bar Bota a forra, furada, é dois pra lá e dois pra cá É no meu carro pra sujar, é dois pra lá e dois pra lá e dois pra cá Vamos chegando, vamos chegando, tá chegando, chega mais Ami 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 Ami